Eu vou compartilhar com você uma ferramenta que vai auxiliar muito o seu processo de tomada de decisão. Tomar decisão, para algumas pessoas não é fácil, e para outras é relativamente simples. As pessoas conseguem decidir com velocidade, sem pensar muito. Mas quando a gente fala de tomada de decisão, a gente tem que imaginar que a gente quer também uma decisão com qualidade. Então, essa ferramenta que eu aprendi no livro Clear Thinking, do Shane Parrish, vai fazer toda a diferença para você saber que momentos você tem que colocar mais foco e energia para tomada de decisão, e que momentos você não deve despender energia, ficar gastando muito tempo, se envolvendo muito, para então decidir e escolher. Então, vamos lá. A gente vai usar, a ferramenta que eu trouxe aqui, é uma matriz para tomada de decisão. Então, a gente tem aqui no eixo X, o quanto a decisão é reversível, e no eixo Y, se a decisão é consequente. Vou explicar aqui um pouquinho, principalmente, o que é essa decisão consequente. Decisão consequente é aquela que impacta coisas que são importantes para você na sua vida. Então, por exemplo, a decisão da pessoa que você vai se casar é uma decisão consequente. Se você escolher o João ou a Maria, a sua vida tende a ser muito diferente, caminhos muito diferentes, a partir dessa decisão. Ou, por exemplo, onde você vai morar? Ah, eu vou morar no interior de um estado aqui no Brasil, ou eu vou me mudar para um outro país. Essa é uma decisão consequente, porque ela vai impactar muitas coisas na sua vida. Se você decidir morar em outro país, pode ser que família seja algo muito importante para você. Essa decisão consequente vai impactar o seu convívio com a família, ou vai impactar a quantidade de oportunidades de trabalho que tem naquela cidade, naquela região. Então, esse é um outro exemplo. Ou então, que tipo de negócio você vai abrir, ou se você vai trabalhar para alguém? Também é uma decisão consequente. Sua vida vai refletir muitas coisas na sua vida, vão ser reflexo dessa decisão que você tomou. Então, nesse eixo Y, a gente tem que ter isso em mente, né? Quanto mais uma decisão afeta o que é importante para você na vida, e não existe uma lei universal para dizer o que é importante, aquilo que lhe é caro. Quanto mais ela impactar o que é importante para você, mais ela é consequente, tá? Sobre decisões reversíveis. Elas podem ser, quando elas são reversíveis, elas podem ser desfeitas no curto prazo. Ah, eu tomei uma decisão hoje, mas se eu achar amanhã que não foi uma boa decisão, ou que o resultado não foi bom, eu posso desfazer os impactos da decisão. Nunca a decisão em si, né? Porque a decisão ficou lá há uma semana, dois dias, não dá para você voltar no tempo. Mas você consegue reverter rapidamente os efeitos daquela decisão. Quanto mais difícil ou mais custoso, caro mesmo, for desfazer os efeitos de uma decisão, menos reversível ela é. Tá? Então, a gente tem que ficar com esses dois conceitos. Então, quando a gente coloca esses dois pilares, a gente vai entender, né? Que a matriz, ela indica, quanto mais baixa a gente tiver aqui, né? A decisão, ela é mais reversível e menos consequente, é uma decisão que você não deve perder tempo para tomá-la. É muito mais uma questão de escolha, é meio, quase que meio que um tanto faz. Você deveria até pensar, né? Se ela estiver muito perto dos dois eixos ali, muito baixo, você deveria até pensar por que você está envolvido nessa decisão. Porque ela tem uma relevância muito pequena. Então, quanto mais perto dos dois eixos para baixo ela estiver, menos você tem que colocar foco e energia. É só uma questão de escolher entre alternativas. É quase que um tanto faz. Agora, quanto mais a decisão é consequente e mais irreversível, mais você tem que parar e pensar nela. Então, aquelas mais simples do exemplo anterior, são as decisões que a gente fala do ASAP, né? Em inglês, ASAP é as soon as possible, ou seja, só decide, não perde tempo. Quanto mais alto ela estiver nos dois eixos, a gente vai enquadrar essa decisão como uma decisão ALAP, que significa as late as possible. Ou seja, devagar com a dor, vá com calma, porque é uma decisão muito importante, muito crítica, cujos efeitos não são facilmente reversíveis. Então, essas decisões são as que têm que tomar mais o seu tempo, a sua atenção, que vão exigir uma análise mais profunda. Então, é muito importante que você se atente a elas. Então, a grande questão é você achar o balanço entre velocidade do processo de tomada de decisão e a acurácia, ou seja, o quão assertivo você precisa ser naquele resultado, naquela tomada de decisão, para que os efeitos da decisão sejam positivos na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho. Quando você avança muito lentamente em pequenas decisões, ou seja, aquilo que é muito simples, você acaba investindo muito tempo e energia, você acaba vendo e se envolvendo com coisas que têm uma importância muito baixa na vida ou no trabalho. Agora, se você vai rápido demais nas decisões muito importantes, você pode estar perdendo informações cruciais. Então, você pode estar tomando decisão de coisas muito importantes com base em suposição, sem realmente checar se aquela sua suposição é um fato, é um dado confiável, concreto, para você considerar na sua análise. Você pode, ao agir por impulso, ignorar o básico, e um básico que tem relevância, ou também, né, apressar-se em julgar e, muitas vezes, resolver os problemas errados. E aqui, eu vou te dar, então, o pulo do gato. A gente já entendeu que existe aí uma matriz para classificar suas decisões, quanto importante elas são, o quanto que a gente consegue reverter os efeitos delas, mas tem um passo anterior, que é o que eu vejo as pessoas fazendo com menos cuidado, principalmente no trabalho, que está naquele, vamos, 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 né, mais um tem que fazer, tem que sair e tal, que quando alguém te traz um problema, a sua reação instintiva é dar uma resposta, é decidir. E aí, as pessoas, os executivos e executivas pecam em definir qual é o problema que precisa ser resolvido. Então, aqui que é a grande questão, quando alguém do seu time, um par, de outra área, quem quer que seja, chegar para você, nossa, a gente tem um problema porque o cliente está insatisfeito com tal serviço, então, nessa situação, você tem que pensar, que problema eu preciso resolver? Eu preciso resolver o problema do cliente insatisfeito com o produto? Eu preciso resolver um problema de relacionamento que a minha área comercial tem com aquele cliente? ou eu preciso resolver o problema que é o produto em si, que aquele cliente é só um exemplo de tantos outros? Então, antes de jogar qualquer situação na sua matriz, né, para saber quão relevante é aquilo e se você tem que colocar mais ou menos tempo, você tem que saber primeiro se você está resolvendo o problema correto. E é aí que você, como líder, como executivo, tem que entender. Essa definição do problema, né, ela pode vir sugerida ali pelas pessoas que te trouxeram a situação, mas é uma análise que você não deveria delegar. Então, a garantia de que é o problema correto que está sendo resolvido tem que ser sua como líder. É nisso que a gente fala, né, poxa, qual é o papel do líder? É orientar, é direcionar, é saber priorizar. Então, esse grande objetivo não deveria ser delegado. O como vai ser resolvido a partir da definição clara de qual é o problema, quem vai resolver, aí sim você entra com um processo de delegação importante. Mas, lembre-se sempre que o seu papel é garantir que as pessoas estão olhando para onde precisa ser olhado. Então, conta para mim aqui qual que é, na sua experiência, no seu dia a dia, a maior dificuldade de tomada de decisão. É na etapa anterior de definir qual é o problema que precisa ser resolvido? É em saber qual é a decisão que você precisa colocar mais tempo, convencer mais pessoas, envolver mais pessoas? É a celeridade na tomada de decisão dessas mais simples? É conseguir segurar o impulso e refletir melhor sobre decisões muito importantes, que impactam muitas coisas e têm consequências irreversíveis? Conta para mim aqui a sua experiência no processo de tomada de decisão. E se você precisar de ajuda, eu deixo aqui também uma recomendação de estratégia para você.